Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 20 de maio, agora são 7h18, eu tô inclusive atrasada pra ir pra escola, mas enfim, vou começar o meu terceiro vlog hoje, tô gravando a intro agora de manhã antes de ir pra escola, porque eu sei que quando eu voltar eu provavelmente não vou gravar, porque é aniversário da minha amiga, então a gente vai sair pra almoçar, então quando eu voltar eu vou ter pouco tempo. E eu estou com esse casaco porque tá muito frio, do que é do dia, tá, meninas? Enfim, é isso. Olá pessoas, eu cheguei em casa e agora são 3h15 já. E é, o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou arrumar minha cama, que eu deixei uma pequena zona, e aí eu vou estudar. Bom, a primeira coisa que eu fiz antes de começar propriamente a estudar, foi me planejar, né? Eu peguei a minha agenda, que é lá do Mãe de Japinha, e comecei a fazer a minha tidurilice do dia. E pra fazer eu usei essa caneta aí, que é estirográfica, que é a Seastric On 1.0, preta, que eu recebi lá da JLM Papelaria. Enquanto eu tava organizando aí essa tidurilice, eu tava assistindo um vídeo da Luciana de Faís, que eu gosto realmente muito do canal dela. E claro que não podia faltar uma chocolatinha. O que eu tava fazendo aí é algo que eu faço todos os dias de aula, que é completando o meu controle de matérias. Eu escrevo o nome da matéria, o conteúdo que eu dei no dia, e faço um quadradinho escrito resumo e exercícios. E aí eu vou marcando conforme eu for fazendo resumos e exercícios da matéria, porque eu preciso ter esse controle, porque eu tenho simulado toda semana. Então eu tenho que ter certeza de que eu estudei toda a matéria, que vai cair na prova daquela semana. E aí o que eu tava fazendo era revisando e comendo chocolate, né? Esse resumo aí vocês viram eu fazendo no último story vlog que saiu de Maquiavel. E eu fiz esse resumo dois dias antes desse story vlog aí. Eu fiz no dia 18 de maio e isso aí tá sendo gravado no dia 20 de maio. E a gente tá em julho, tô bem atrasada com a edição, mas enfim. Tava revisando esse resumo aí, é uma coisa que eu sempre gosto de fazer. E aí eu comecei a fazer exercícios de filosofia também, sobre Maquiavel. Que era o tema daquele resumo, que era o que ia cair na minha prova daquela semana. E gente, eu tô amando estudar filosofia, eu acho que eu já comentei isso, sério. Antes eu odiava, eu passei o primeiro e o segundo ano inteiro odiando filosofia, mas agora eu tô realmente gostando muito. E uma coisa que eu gosto muito de fazer em filosofia, em qualquer coisa, quando eu tô fazendo exercício, é ler em voz alta. Porque, sério, me ajuda muito. Eu leio o exercício em voz alta e vou interpretando e falando e tudo mais. Leio o texto a seguir. Então, que revela a filosofia política, é correto afirmar que Inaugurou a reflexão sobre a Constituição do Estado Ideal. Estabeleceu critérios para a consolidação de um governo tirânico e despótico. Consolidou a tábua de virtude necessária de ser um bom homem. Fundou o procedimento de verificação com o governo de veneza para receber autoridade religiosa. Então, depois de resolver todos os exercícios da apostila que eu fiz, foi corrigir. Porque tem sempre o gabarito no final do módulo com todas as respostas, né? Então a gente vai fazendo e vai corrigindo. E eu adianto que eu fiquei muito feliz porque eu consegui acertar todos os exercícios de maquiaféu da apostila. E, é, tô gostando bastante de filosofia. Bom, o que eu tava fazendo aí era postando no Instagram o lembrete do sorteio que ia ter nesse dia. Eu fiz um sorteio em parceria com a minha mãe, né? Porque ela tem uma loja de cartonagem. E aí eu tava postando no Instagram dela, lembrando que era o último dia do sorteio. Foi um sorteio de um caderno argolado, um porta-ficha e algumas canetas. O vencedor já entrou em contato, eu realizei o sorteio nesse dia aí. E minha mãe já produziu as coisas e tal. Então não esqueçam de me seguir, siga ela no Instagram também. O arroba das duas vai estar aqui embaixo. Pra vocês ficarem ligados nos próximos sorteios que vão ter. Depois do sorteio, o que eu fiz foi estudar português. Eu tava dando verbos, vozes verbais e essas coisas. E aí eu tava grifando a minha apostila. Tava usando esse marca-texto amarelo grandão da Masterprint. E o rosa da Faber-Castell, eu gosto bastante desse do Masterprint. Ele tem um corpo que me lembra muito, o da Sharp. E pra mim, pra grifar tem que ser de amarelo. Eu já falei isso diversas vezes, né? Eu posso usar, posso ter marca-texto de 500 cores, mas eu preciso ter um amarelo neon pra grifar. Porque é algo que me faz, não sei. Não sei se faz sentido, mas, sei lá, ele prende mais a minha atenção do que as outras cores. Eu prefiro usar as outras cores pra fazer detalhes. E aí eu comecei a passar limpo uma tabela de português que a professora tinha colocada no quadro, só que tava muito em cima da hora. Então eu decidi copiar algumas coisas de lápis e de outras tirar foto. Pra fazer em casa mesmo. E olha, gente, essa aí é mais ou menos como fica a minha anotação em sala. No caso, aí só tem uma tabela, mas o que eu queria mostrar pra vocês é esse título aí. Ele é super simples, eu faço bem rapidinho. É só com uma brush pen preta e marca-texto e, tipo, dar uma outra cara pro caderno. E é. Não sei se tem muita coisa pra falar isso. Tô passando a limpo mesmo. Uma tabela de verbos. Usando uma zebra sarada 05, que é a caneta colorida que eu uso. E pra escrever eu uso a pentel energia ou essa daí. E eu uso o marca-texto das mudliners pra fazer detalhes e tal. E eu amei a paleta de cores que eu levei essa semana. Acho que ficou muito, sei lá, galáxia. Como vocês conseguem ver aí nesse estojo. E pra quem não viu ainda, tem um vídeo do que tem no meu estojo. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. Pra vocês saberem realmente certinho ver o que eu levo, porque eu não vou ficar falando de tudo aqui. E, cara, eu tô num momento meio de desespero. Vocês também ficam assim? Vocês que fazem vestibular? Porque eu tô muito na dúvida do que eu quero fazer na faculdade. E a gente já tá em julho. Pelo menos quando eu tô narrando isso. É a Júlia. E, cara, faltam quatro meses pro Enem. E não sei o que eu quero. Eu tava em dúvida entre biomedicina e história. Depois fiquei, tipo, ah, vou fazer biomedicina. Mas agora eu tô na dúvida de novo. Eu não sei. Isso tá me agoniando muito. Tipo, sabe? Você vai acabar a escola esse ano e... Depois vai ter o quê? Eu tenho que decidir isso logo. Eu tenho menos de quatro meses pra decidir. Um pouco aterrorizante, talvez. Não sei se é só comigo. Comentem aí se vocês estão vestibulando. Se eu tô passando pela mesma coisa. E se não estão, o curso vocês querem também. Outra coisa, gente. Falta menos de uma semana pra entrar de férias. Tô bem empolgada. Não que eu não vá estudar nas férias. Mas, assim, o ritmo vai ser bem mais desacelerado, né? E eu não posso esperar porque eu tô sendo muito cansativo. Esse ano é, tipo, impressionante. É muito cansativo. Mas eu tô conseguindo ver resultado. Então, tudo certo. E aí eu tava fazendo os exercícios do módulo também de português. Depois de ter já estudado a teoria e terminado de passar limpo. E desculpa se vocês estiverem escutando um barulho de fundo aqui. É porque eu tenho vizinhos infernais e desocupados. Que todo fim de semana decidem fazer festa e churrasco na garagem do prédio do lado. Tô parecendo muito aquelas tias velhas, sabe? Que reclamam de tudo, mas é impressionante. É todo o final de semana que fica um cheiro insuportável de churrasco muito forte no meu quarto. Porque meu quarto dá de fundos pra garagem deles. E um barulho que eu não consigo me concentrar com isso. Mas, enfim, é. Ah, e outra coisa a respeito do áudio. Desculpa se ficar baixo. Porque o áudio da narração sempre fica baixo. Sempre comentam isso, né? Poxa, ficou baixo o áudio, não sei o que. Mas eu juro que eu tento endireitar isso. Eu sempre coloco a narração no volume máximo. Quando eu tô editando o vídeo. E eu já tentei. Atualmente eu tô gravando com o microfone do fone de ouvido. Ligado no computador. Mas eu já tentei gravar só com o microfone do computador também. Já tentei gritar. E sempre fica baixo o áudio da narração. Não sei o que acontece. Mas, assim, vou tentar endireitar isso ainda. Gente rica começa a ter internet em casa. Eu só fui ter internet na minha casa quando eu já tava na faculdade. Quando eu já tava na faculdade. No final ainda do ensino médio, pra ter internet eu tinha que discar. Era uma internet cara, discada. Era muito difícil. Meu pai brigava comigo porque eu ocupava a linha de telefone. Sai da internet, menino! Fica com o telefone ocupado. Eu tinha que usar de madrugada, que era mais barato. E a hora que ele não me dava mais expor. Mas a partir do momento em que a internet se dissemina nas famílias de classe média... Bom, esse dia aí foi o dia que começou as aulas da turma de maio do Descomplica, né? Do semi-extensivo. Que é o plano que eu tô assinando, né? E eu sempre assisto as vídeo-aulas do Descomplica porque eu acho maravilhosas, inclusive. Eu acho que eles estão com uma turma de julho também. Pra quem não começou a estudar pra nem ainda, então aproveita. Eu tava assistindo aí a aula de atualidade do João Daniel. Era sobre... Não lembro exatamente sobre o que era. Acho que era fake news. E aproveitei pra fazer um resumo de português, já que atualidade não é algo que eu anote. Eu tava só ouvindo e assistindo a aula enquanto eu fazia resumo de português. E aí, pra fazer esse título, eu usei o marca-texto da Madliner. Usei a ponta chanfrada mesmo de marca-texto pra fazer esse efeito. E tô contornando com a caneta da classe. É uma caneta em gel 05. Mas, enfim, ela parece bem fininha. Parece até mais fina do que 05. Mas na embalagem de 05, então é 05. Gosto bastante dela pra fazer detalhe em título, como contorno, sombra, 3D, essas coisas. E aí, pra fazer os subtítulos, eu tava usando a ponta de canetinha, que é a ponta mais fina da Madliner. E pra escrever o corpo do texto, a Pentel Energel Makuro 05 também. Que é a minha caneta em gel favorita. Existem, tipo, vários estilos de Pentel Energel. E todas são minhas favoritas. O que muda é só o corpo. Tipo, tem a Makuro, tem a Metal Tip. Tem aquela que é de clique também. Enfim, tem 500 tipos de Pentel Energel e eu amo todas. Porque, sério, é a melhor caneta em gel da vida. Além da ponta ser super boa, né? Tem uma ponta 05, que é fininha. A tinta dela é incrível. Tipo, muito incrível mesmo. Ela seca super rápido. Você pode passar um marca-texto por cima, tipo, instantaneamente, que não borra nada. É a melhor caneta da vida. É isso. Não tem como negar. E eu, às vezes, me sinto muito estranha. Eu não sei se é uma coisa que acontece só comigo. Mas, por exemplo, vozes verbais é um conteúdo de português que eu simplesmente amo estudar. Eu amo estudar a voz assertiva, a voz passiva, a passiva reflexiva e tudo mais. Tipo, eu amo muito. Eu sou apaixonada por esse conteúdo. E eu me emociono quando eu estou estudando isso. Eu não sei explicar. Tipo, eu me emociono enquanto eu estou estudando vozes verbais. É muito estranho. Eu não sei se isso acontece só comigo. Tipo, vocês se emocionam quando vocês estudam matérias que vocês gostam muito? Porque eu não sei se eu sou estranha ou se isso é normal. E esse foi o resultado final dessa fichinha aí. Ficou bem simples, mas bem resumido. Eu fiz bem rapidinho e... Produtivo. Achei que foi produtiva. Achei que foi produtiva. Eu usei essa caneta da Koi pra fazer o título, né? Inverse Lettering. Só que eu acho que eu escrevi dilatação errado. Não sei. Agora eu não consigo entender o que eu escrevi. Acho que eu escrevi dilatação. São um negócio assim. E aí eu peguei uma ficha minha que eu tinha errado. Daquele primeiro resumo que eu tinha feito. E aí cortei um pedaço. E colei ali pra corrigir o meu erro. Quem vê de longe pensa que nada aconteceu. Que eu nunca errei. Eu adoro fazer essas gambiarras assim. Porque... Quer dizer, não que eu adore, né? Eu não gosto de errar. Mas assim, quando eu erro, essas gambiarras aí ajudam bastante. Melhor do que parar tudo e fazer de novo. Porque eu ia perder uma folha inteira. Mas enfim. Comentem aí se vocês também gostam de gambiarras. Bom, aí tinha começado a aula de física. Eu tava só anotando as coisas que ele ia colocando no quadro e falando. Mais uma vez dizendo. Essas aí são as aulas do semi-extensivo do Enem. Do Descomplica. E esse aí era o primeiro dia. No primeiro dia eu tava seguindo tudo certinho. Assistindo as aulas. Depois, cadê que eu consegui arranjar tempo pra me organizar e assistir as aulas do dia. Quem faz, tipo, cursinho online só cursinho? Tá estudando, tipo, só por ali? É ótimo. É uma maravilha. Dá pra seguir o cronograma certinho. Mas quando você tá fazendo terceirão mais cursinho, não dá. Você sempre, sempre vai tá com matéria atrasada. O tempo inteiro. Olha, eu não sei se vocês perceberam, mas eu acho que eu tô melhorando na edição. Eu tô tentando trazer algumas coisas, sei lá. Tipo, nesse início desse vídeo que eu coloquei um... Escrito, esterei vlog com um barulhinho de caneta. Que eu já disse que eu adoro barulho de caneta. Enfim. Eu tô tentando deixar a edição um pouco mais bonitinha. Não sei se tá dando certo. Comentem aí se vocês estão gostando. E comentem também qual estilo de vlog vocês preferem. Se é, tipo, só aparecendo as cenas de estudo e eu narrando por trás. Ou se eu falando, tipo, em tempo real. E nas cenas que eu tô escrevendo e tal, deixando uma musiquinha. Eu não sei se vocês conseguem escutar. Eu espero que não, mas a minha barriga tá roncando muito. Porque eu tô com muita fome. Mas voltando ao assunto. Porque, tipo, o último vlog que eu postei. Era dessa segunda opção. Eu falando em tempo real. E nas cenas, escrevendo, eu acelerava e colocava uma música. E aí eu dizia pra vocês certinho o que eu tava fazendo. E aí nesse, sou só eu papiando no fundo. Digam aí. Porque realmente quero saber o que vocês preferem. Eu acho que eu gosto dos dois. Tipo, o primeiro me dá bem menos trabalho. Porque nesse eu tenho que vir e narrar. Mas eu gosto bastante do resultado desse também. Então não sei. Fico muito na dúvida. Ah, então reclamando da frequência de vídeos no canal também. Eu juro que tá... Que nessas férias eu vou gravar bastante vídeo pra poder postar. Porque com rotina de terceirão é muito ruim pra poder editar vídeo. Ainda mais porque essas coisas demoram. Mas eu juro que agora nas férias eu vou gravar vários e já já editados. Cara, eu acabei de assistir a aula de dilatação do Léo Gomes. E agora eu vou assistir de calorimetria. Só que a câmera tá meio que com pouca bateria. Então eu não vou gravar isso pra esse televlog. Mas aí quando eu acabar eu venho aqui mostrar. É que eu tô tentando fazer esse televlog sem aparecer aqui. E deixar tudo pra narração. Só que eu provavelmente vou esquecer de falar isso na narração. Então eu vim pra cá. Volta aí, gente. Terminei de assistir a videoaula que tava ao vivo. Essas foram as minhas anotações, né. Que foi de calorimetria. Os materiais que eu usei. São os mesmos que eu mostrei aqui. Na anotação de dilatação. Que ficou assim. Usei essa coia aqui. Nessa cor Woody Brown. Pra fazer o título. Aí pra escrever. A Pilot Super Grip. Pra fazer subtítulo. Pygmy FB. É esse daqui. Pra marcar as coisas. Esse dá mais lá. Que acabou ficando uma cor bem parecida do título. É que aqui na câmera não tá tão parecida. Mas pessoalmente tá mais. Apesar de ser bem diferente a tampa de uma da outra. E pra fazer esses detalhezinhos assim. Finos em laranja. Essas zebras sarazas aqui. Enfim. Esse é o caderno que eu comprei. Foi acho que uns 15 reais. Ele tem 300 folhas. Eu achei essa capa até bem bonitinha. No final das contas. De início eu não tinha gostado. Eu pensei em encapar. Mas depois eu gostei. Eu comprei tanto pro Semi do Descomplica. Quanto pro plano do Descomplica também. Do Foco na UERJ. Mas enfim. Aí eu dividi aqui as matérias. Azul é natureza. Isso aqui é matemática. Aqui é linguagens. E laranja humanas. Aí como o Semi começou agora. A anotação do Semi. Eu só tenho essa de física. De as aulas de hoje. De dilatação e calorimetria. Mas eu tenho aqui uma aula do Foco na UERJ. De biologia e do reino plantar. E eu tenho que assistir as outras aulas da UERJ também. Olha. Ficou bastante grande essa anotação aqui. Mas enfim. E essa folha é bem fininha. E vocês viram? Eu acho que vocês viram né. Que nem passou tanto. E esses materiais aqui são realmente muito bons. Tá vendo? Ela é muito fininha mesmo. Ela é gramatura 56. E eu consegui até. Mais ou menos né. Conciliar aqui os dois títulos. Tipo. Esse de trás ele não passou. Dá pra ver a sombra. E na câmera dá pra ver mais do que pessoalmente. Já vou adiantando. Ó. A gente consegue ver a sombra. Mas tipo. Pra mim não influencia tanto. Até porque na câmera tá mais acentuado. Mas assim. Não passa nada pra trás. Tá vendo? A gente só consegue ver uma leve sombra. Então tipo. Recomendo demais. Pra quem usa caderno fino. Esses materiais aqui. Porque eles não passam. E agora eu vou resolver. Os testes de verificação. Que tem no final. De cada aula. Pra você ver se aprendeu certinho a matéria. Ó. Fica. Aqui. Aí eu vou resolver os testes de verificação. Depois eu vou fazer o sorteio. Que hoje é dia de sorteio. Que tá tendo no feed. Do caderno argolado. Porta ficha. E umas canetas. E aí. É isso. Depois se eu for estudar mais alguma coisa. Eu volto aqui. Se não. Eu volto de qualquer jeito. Pra finalizar o vídeo. Tchau.